Abertura Abertura Secau A gente vai! O que você vai? Tô pronto pra soltar ele! Tô pronto pra soltar ele! A gente vai! Uma brecha! A gente vai! 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 O vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Aqui vou! Aqui vou! Aqui vou! Pronto pra soltar ele! Eu acabei de peguei! É isso aí! Te peguei! Põe! 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 Aqui vou eu! Não me submetime! Aqui vou o sol! Eu acabei de peguei! Não! 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 Vem! Vamos nessa! E aí? Oh! Estou aqui! Foda aí! Eu acabei de peguei! Eu acabei de peguei! Fica ligeiro, parceiro! Fica ligeiro, parceiro! Você não vai me pegar! Eu tô pronto para você! Você não vai me pegar! 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 Toma! Polícia! Alice! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Uma vez! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Eu não vou me pegar! Aqui sou eu! Eu vou me pegar! Eu vou me pegar! Aqui vamos lá! Pode descer na forma giratória! Eu sou eu! Pode descer na forma giratória! Você não vai me pegar! Não vai me pegar! Eu vou me pegar! Eu vou me pegar! Aqui! Vou botar! Aqui! Não! 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 Dois miligramas! Duas palmas! Quatro palmas! Dois palmas! Cinco e seis palmas! Triste! Duas palmas! Seisenta e quatro palmas! Ah não! Meu cabelo tava perfeito! Agora vamos atacar! Ei! Agora! Ali! Ali! Tarde demais! Você não vai! Com�adas! Aqui, vamos atacar! Presente! Não! Calma, dois fatos que negra! Oito que negra! Ele é o palmas. Čpe! Aqui vamos atacar! Aqui vamos atacar! Eu aposto Theresa! Isso começou a fazer! Pôr E isso, vamos! Palmas, oito telegramas! Duas palmas, quatro palmas, oito palmas, cinco seis palmas, cinco seis palmas, cinco seis, duas palmas! Infelizmente, parece que esse é o fim. Sexta e quatro palmas! Ah, não! Meu cabelo tava perfeito! Agora eu vou dar por... O Vitorioso foi decidido. Consegui!